E olha só esse absurdo que está acontecendo e foi flagrado agora há pouco em Manaus, motoristas que não estão respeitando ninguém gente e olha só são motoristas de ônibus com habilitação categoria D e estão fazendo isso na avenida gente veja só crianças passando adolescentes passando na calçada pedestre e correndo esse risco o motorista da frente tentou desviar pois tinha uma caminhonete uma caçamba parada ali e veio outro da mesma empresa gente é a mesma cor isso acontecendo em Manaus e arriscando a vida de muita gente tanto as dos passageiros também como os pedestres e transiuntos e também motoristas que estavam ali ao redor deixa aqui nos comentários a sua opinião o que está acontecendo gente em Manaus esse absurdo eu quero saber de vocês tem jeito ou não tem jeito até a próxima se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações lá em cima no alto estão bem protegidos aí em E aí E aí E aí